Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta para a criação de vídeos animados 3D de maneira gratuita. Você vai poder criar vídeos animados para seus projetos sem dificuldades. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então. A ferramenta que eu quero passar para vocês hoje, pessoal, para estar criando vídeos animados de maneira gratuita, essa ferramenta aqui, tá? Alguns já conhecem. Ela é uma ferramenta muito promissora, tá? E ela oferece vários recursos aqui de maneira gratuita, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem muitas possibilidades, ó. Se há vídeos, logos, mockups, websites, ações e gráficos. Ela tem também a versão paga dela, tá? Mas a gente pode utilizar a versão gratuita aqui de maneira bem tranquila. Para vocês criarem a conta de vocês aqui, essa ferramenta é bem simples, tá? Está aqui em Start Free Now e vão utilizar a conta do Google de vocês aí. Bem simples, rápido e fácil. Assim que vocês tiverem criado a conta de vocês, pessoal, vocês vão cair nessa página aqui, tá? E aqui a ferramenta já começa a mostrar aqui para a gente que tem várias possibilidades aqui de templates, né? Como lançados recentemente, vídeos de animação, ó. Intrus e logos, edição de vídeo. Então, tem uma possibilidade enorme aqui de... Utilizar os nossos projetos aí para estar utilizando no dia a dia, né? A gente vai usar esse template aqui, tá, pessoal? Vídeo de animação 3D, ó. E como vocês podem ver, né? Tem uns aqui que são pagos, ó. Esse aqui que tem esse amarelinho aqui. Os pagos. Mas a gente tem muitas possibilidades. Além desses que estão aparecendo já aqui, né? Sem o amarelinho, ó. Vários. A gente tem aqui a possibilidade de estar passando para o lado aqui também, ó. E vai aparecendo mais e mais, cada vez mais coisa, ó. Então, com certeza, é uma ferramenta bem interessante para a gente ter salvo aí no nosso navegador. Precisa de maneira gratuita. Voltar aqui. Então, para continuar o nosso vídeo aqui, pessoal, a gente vai estar selecionando aqui esse template aqui. Vai estar clicando aqui em criar agora. O link da ferramenta está na descrição do vídeo para vocês. Agora aqui, pessoal, a gente tem uma grande diversidade de templates aqui que a gente pode estar utilizando no nosso projeto, ó. Podem ver, ó. É bastante coisa legal aqui na plataforma. A gente tem duas opções aqui, né, pessoal? Como vocês podem ver, ó. Vou começar um vídeo do zero. Ou começar um vídeo animado digitando uma história. Para a gente digitar uma história, clicaria aqui, né. Abriria essa caixinha aqui. A gente digitaria a história. Eu acredito que seja utilizada aqui a inteligência artificial para estar criando o vídeo, né. E também tem aqui começar do zero. Clicando aqui, vai abrir as opções, ó. E aqui a gente tem várias opções aqui dentro também, ó. Aqui, volto a dizer mais uma vez, ó. Tem as opções que são pagas, né. Premium, cena premium. Mas também tem muita coisa gratuita aqui dentro, tá. Então, como vocês podem ver, ó. Essas que não tem essa símbolo amarelo aqui são todas gratuitas, ó. Então, aqui dá para criar animação da maneira que a gente quiser, tá. Aí, pessoal, como eu falei, né. As possibilidades aqui são muitas, ó. Tem muita coisa que a gente pode estar utilizando nas nossas animações aqui, ó. Muita coisa mesmo. É uma gratuita, tá. Cada uma dessas opções aqui. Mais opções que a gente tem, ó. Tem muita coisa legal aqui mesmo, galera. Então, vale a pena a gente estar explorando essa ferramenta aqui, né. Tá utilizando aí no nosso dia a dia dos vídeos de animação. Tem mais aqui animações de fundo, ó. Então, aí, cabe a cada um de vocês aí estar procurando fazer as animações da melhor maneira possível, né. Por exemplo, o homem andando de bicicleta. Vou pegar essa animação aqui. Adicionar um texto, vamos adicionar um texto aqui. É, o texto já vem aqui para a caixinha, pessoal. Ó, vocês podem ver, né. Aí, aqui, pessoal, a gente tem várias opções, né. Tá configurando. Por exemplo, mudar a fonte. É, tamanho da fonte, fonte padrão, posição do texto, combinação de cenários. Dá algumas sugestões aqui de combinação de cenários, ó. Aí, vamos dizer que a gente quer adicionar mais uma cena, né. Clicar aqui nesse botão, ó. Adicionar mais uma cena aqui. Aqui, nós poderíamos colocar aqui, estou ótimo, e você? Mesma coisa aqui, né, pessoal. Fazer a configuração aqui, novamente. Aí, vamos dizer que a gente quer voltar a configurar aquele outro lá, novamente, ó. Vamos para cá. O estilo, ó. E selecionar a cor. Está mudando também. Aqui, a gente pode estar selecionando música. Eu, particularmente, não gosto de usar as músicas de fora da plataforma do YouTube, tá. Mas isso aí fica a critério de cada um, né. No meu caso, aqui, eu não vou adicionar música. Aqui, tem para pré-visualizar. Minha pré-visualização rápida. Vamos ver aqui em gerar conteúdo. Vamos ver se aqui, vamos mandar gerar o conteúdo aqui também, ó. Esperando, ó. Como vocês podem ver aqui, a barrinha. Esperar a barrinha chegar lá. Estou ótimo. Como eu e você. Então, é... A parte aqui, como um vídeo de exemplo, já é o suficiente para mostrar para vocês. Para não ficar um vídeo muito longo, né, pessoal. Vocês estarem assistindo depois. Aí, vamos dizer que a gente acabou aqui essa parte aqui do nosso vídeo, né. Aí, viemos aqui para pré-visualizar, ó. Vou botar aqui pré-visualização rápida. Ele vai processar. E aí, vamos dizer que a gente acabou aqui essa parte aqui do nosso vídeo, né. Seu vídeo está na fila, preparando sua mídia. E demora um pouco mesmo, tá, pessoal. É só estar aguardando para poder estar fazendo download do nosso vídeo animado. Prontinho aqui, pessoal. Ele acabou de renderizar. Vamos dar um play aqui para nós ver. Lembrando que você pode adicionar ou uma música ou até mesmo uma narração aí dos seus vídeos animados, né. É isso aí, pessoal. A gente pode estar fazendo o download aqui do nosso vídeo. Pode estar editando ele aqui, caso a gente queira editar mais alguma coisa. Agora aqui é só a gente fazer o download do vídeo, né, pessoal. Clicar com o botão direito. Salvar vídeo como. Escolhe a pasta que a gente quer salvar. Prontinho, aqui está o vídeo. Salvo no PC. Bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.